Na realidade, nosso grande objetivo sempre foi restringir a contaminação. Então, pessoas que já estão vacinadas pela segunda dose, passados 15 dias após tomar a segunda dose, elas poderão acessar o sistema de transporte mesmo não sendo do trabalho essencial. Em contrapartida, aqueles que forem contaminados, eles terão o acesso bloqueado por 15 dias em qualquer horário, seja no horário de atividades essenciais, seja nos demais horários. Assim, a gente consegue, de forma automática, melhorar o rastreamento e controle da disseminação da pandemia. Secretário, no caso de quem já recebeu a segunda dose da vacina, é só levar ali o cartão que vai ter essa comprovação. Agora, dessa pessoa que foi contaminada, como é que vai ser feito esse controle? Na realidade, o usuário do sistema de transporte não precisa fazer nada, porque o CPF dele, que fez a vacinação, ele é cadastrado e automaticamente o sistema autoriza a entrada dele na roleta, ele não precisa fazer nada. Da mesma forma, aquele que testar positivo, o CPF dele é registrado e ele é automaticamente bloqueado só por 15 dias, que é o tempo que ele tem que ficar isolado para não transmitir para outros o vírus. Então, já vai haver essa comunicação direta da saúde, provavelmente, do sistema da saúde, com o sistema do transporte público, para bloquear, no caso dos que testaram positivo, e liberar aqueles que já tiverem 15 dias após a segunda dose, né? Exatamente isso. Que é o tempo necessário para fazer o efeito da vacina. E acaba que, na verdade, os profissionais que já receberam segunda dose, até agora o que a gente tem aqui no Estado, são ou idosos ou profissionais que, de fato, estão ali na linha de frente, né? Que acabam conseguindo mesmo esse embarque prioritário. Exatamente. Principalmente os profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, ou pessoal da limpeza de hospitais. E, como você disse, por faixa etária também, a gente já está aqui em Goiânia, se eu não me engano, na faixa de 68 anos ou até um pouco abaixo já. Então, todos esses, mas, obviamente, tem que ter cuidado que após a segunda dose, se passar os 15 dias da segunda dose. Para o passageiro não pensar que tomou a vacina, já está liberado. Tem que, vai ser contabilizado esse tempo. Na verdade, serve até de orientação para aquelas pessoas, né? Que tomaram a segunda dose, não acharem que, porque tomaram a segunda dose, já estão imunizados e pronto, né? Tem que esperar um prazo. Secretário, obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás No Ar. Muito obrigado a vocês, sempre à disposição.